As praias do Brasil ensolaradas O chão do país se elevou A mão de Deus abençoou Mulher que nasce aqui Pelo mais amor No céu do meu Brasil tem mais estrelas O sol do meu país mais esplendor A mão de Deus abençoou Em terras brasileiras vou plantar amor Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo E cresci por a juventude do Brasil As tardes do Brasil são mais duradas Lá, 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 lá Ladas tropas cheias de calor Lá, 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 lá A mão de Deus abençoou Eu vou ficar aqui Porque existe amor O carnaval, os brindos querem vê-las Lá, 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 lá Por um sal do espirito de amor Lá, 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 lá A mão de Deus abençoou Em terras brasileiras vou plantar amor Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Adoro meu Brasil Adoro meu Brasil de madrugada Lá, 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 lá Nas horas que eu estou no meu amor Lá, 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 lá A mão de Deus abençoou A minha amada vai comigo aonde eu for As mentes do Brasil têm mais beleza Lá, 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 lá A corra chora de tristeza e dor Lá, 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 lá Porque a natureza sopra E ela vai se embora Enquanto eu planto amor Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é perdido